Eu chamo agora o último entrevistado, foi assim por ordem de sorteio, foi feito o sorteio e por último agora a gente entrevista Josemar Sobreiro do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Candidato, seja bem-vindo. Boa tarde, o senhor tem aí os primeiros segundos para fazer uma breve apresentação, por favor, o tempo começa a contar. Eu sou o professor Josemar, sou o prefeito de Passumiá. Professor Josemar, o senhor como atual prefeito evidentemente é alvo claro das principais críticas e inclusive quero começar dizendo que a gente tem recebido muitas vezes reclamações aqui no nosso programa de alguns problemas na cidade de Passumiá. Diante disso, eu lhe pergunto como conseguir provar que o senhor vai conseguir em um novo mandato não repetir os problemas ou consertar esses problemas existentes em Passumiá. Olha, quando eu peguei o Passumiá em 2013, estava quebrado, parecia que era o Iraque, mas hoje praticamente quase não tem mais buraco. Fizemos 66 quilômetros de assalto e agora queremos agradecer ao governador porque ele está cumprindo com mais assalto, aonde nós tínhamos as verbas lá e foi modificado para mais assalto. Está no Lima Verde, hoje Tambaú e várias comunidades estão assaltando. Quero agradecer aqui porque ele está cumprindo o que ele prometeu, mais assalto. Qual o principal problema de Passumiá? A gente recebe muita reclamação, ah, Gisele, o buraco, aqui está lixo também, candidato. O que o senhor pretende fazer? Qual o principal problema que o senhor pretende enfrentar nesse novo mandato, se o povo assina e conceder? A parte da infraestrutura, nós vamos trabalhar diretamente com a parte da infraestrutura e também a parte do lixo, nós vamos fazer uma usina de compostagem. Que é isso que está faltando no nosso município. Em relação à parte, a parte de saúde, nós estamos indo muito bem, estamos com 16 postos de saúde funcionando normal. E todos os outros candidatos têm falado aqui da proposta, questão da maternidade. Se Passa do Lumiar não tem uma maternidade, que quem nasce em Passa do Lumiar nasce fora de Passa do Lumiar. Queria saber se o senhor não deu tempo de pensar nisso, nesse mandato? Não deu tempo sim, porque o município tem 55 anos, eu só tenho 3 anos e 9 meses, não dá para fazer tudo. Mas a maternidade sim, eu fui onde o governo do estado propôs à unidade mista que ficasse 50 leitos, 25 para o hospital e 25 para a maternidade de Passa do Lumiar. Estou aguardando isso, uma promessa do prefeito, do governador, que fez para a gente. O governador garantiu que a unidade mista seria transformada em hospital com 50 leitos, 25 para o hospital e 25 para a maternidade de Passa do Lumiar. E o senhor pretende fazer isso logo e imediatamente com o novo mandato? Esse é um dos projetos mais rápidos que nós estamos fazendo, a partir de 2017. Tanto a parte da infraestrutura como a maternidade. Um dos principais pontos enfrentados, e tenho feito essa pergunta a todos os candidatos, Josimar, é a questão da metropolização. Nós temos problemas, principalmente nas áreas limítrofes, especialmente em relação à cobrança de imposto. Uma prefeitura manda, outra prefeitura também manda, e as pessoas reclamam que o serviço não chega. A sua relação com os prefeitos da região metropolitana e como fazer isso avançar? Olha, a metropolitana já é uma realidade. Já fizemos quatro reuniões dos prefeitos da grande São Luís, e para resolver o nosso problema, tanto do lixo, como as partes, hospitais, escolas que ficam nas extremas, tem que ser a parte de metropolização. E aí já está bem andado com o governo Flávio Dino. E com os outros prefeitos? O entendimento com o prefeito das outras cidades? Nós sentamos com o Gilco Trim, sentamos com o Darraposo e também sentamos com o Edvaldo Holanda. E fizemos a primeira rodada de negócio em 2014. E em 2015 nós fizemos novamente. Quais são as ações práticas que poderão ser implementadas logo em relação a essa questão metropolitana? O grande problema nosso é a partes limites e também o grande lixo, o lixão. Então, nós estamos se unindo por quê? Só com o Estado intervendo para que resolvam o nosso pobre no lixão. Porque a ilha de São Luís é muito grande e qualquer prefeitura não pode bancar sozinha a parte do lixão. Tem que fazer a metropolização. Na questão da segurança, eu vi aqui no seu plano de governo que o senhor fala em implantar o projeto mediação de conflitos, que seriam equipes para fazer diagnósticos e atuar na prevenção, facilitando o diálogo entre possíveis protagonistas de conflitos. Queria que o senhor explicasse para a gente. A parte de segurança. Nós investimos 1,6 milhões agora em câmaras e essas câmaras são administradas pelo CIOPES. Sei bem que não é parte do governo municipal, mas nós estamos implantando a guarda municipal para que se resolva as partes limites, que é justamente onde há o grande conflito. E hoje, o único prefeito que teve coragem de mostrar a cara, criamos uma comissão da terra para resolver os problemas, dos nossos problemas cruciais, que são as invasões. E nós estamos dando documentos para todas as invasões, dando a casa que é necessária, porque hoje não se paga mais aluguel. É ruim se pagar aluguel. E aonde há invasão, nós estamos documentando e dando de graça o documento da casa. Olha, o senhor tem um minuto e cinco aí para fazer as considerações finais e também falar da sua agenda para hoje, candidato Josemar. Eu quero tocar um ponto fundamental aqui da UPA. A UPA não foi concluída porque a politicagem do nosso município é tão grande que fica interferindo nas obras do governo. Mas eu tenho certeza que aqui para dezembro se fará. E eu quero agradecer que essa oportunidade de dizer que o nosso município não está como o pessoal está falando. Aqueles que não moram lá, tudo bem. Eu moro em 35 anos lá dentro, trabalho e sou uma pessoa honrada. E quero pedir seu voto. Vote no 45 para que o Passo Miá se torne liberto, seja a democracia imperando lá dentro. Acaba com essa corrupção que eu já comecei a acabar, essa corrupção. E quero acabar de uma vez. Porque o Passo não permite mais esse tipo de coisa. E a nossa educação vai muito boa. Vários candidatos falaram. Mas por que eu não tenho o que falar? Dez segundos, candidato. Agora, não esqueça. Vote no 45. Só o 45 vai resolver todos os nossos problemas do Passo Miá.